A trança, a trança, a trança, a mulherada faz o dança, a trança Eu sou chapa, a chaleca, a retira, o tribunal Vou te fazer o que eu vou, 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 o que eu vou Eu preciso consertar, meu Deus, eu preciso consertar, ser, tá, ser, tá, ser, tá Eu preciso consertar, meu Deus, eu vou, o que 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 eu vou, o Precisa tudo esse mundo, é só tudo esse eu Eu só vou no caso aqui, deixa, deixa, deixa o golpe Eu só vou no caso aqui, deixa, 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 deixa